De 4 de julho, de 94, e aquela porra foi fato Tá ligado o passe, é estrelato, veio o Bebeto Falou, não engano, chegou para o Romário, deu o passe, eu te amo Dois MCs, caem no banque, o que que vocês querem ver? Caraca, mano, Jesus é rei, 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 rei Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, ó, ó, ó Tá ligado o mal, esse aqui é hilário, lembro dele engraçadinho Lá da roda bem é do Estácio, mas na moral já se é para raio Hoje eu venho e te parto, acabo contigo feito um raio Para de caô, o negócio é sério, cê tá ligado meu mano Que agora a rima é cruel, tu achar que vai me ganhar mesmo Com esse chinelinho aí, de escravo lá de Misael Já sei que é sua conveniência, fala merda pra caralho e fala só da aparência E não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma, não levanta nenhuma autoestima Ei, eu falo de aparência, papo é reto, tu é feio pra caralho, tu assusta teu reflexo Mas o negócio é sério, tá ligado, tu é pior, teu cabelo é mais duro que o martelo do toque É, maduro com muita honra, duro é a vida que eu levo, por isso que eu fumo maconha É isso que aí que eu falo bem, trompelão, vai aliviar minhas cores e tampar meu pulmão Mas tu fuma maconha na disciplina, ninguém quer saber, sabe por que eu tenho criança na rima Negócio é muito sério, tá ligado, decadência, o que tu fuma não leva como influência Barulho no primeiro round aí, família Tá fraco, tá fraco, guarda o primeiro round aí, família Lembrando que criança, amanhã meu filho faz dois anos, tá ligado Aí eu levo ele pra roda, o moleque fica igual um robozinho Pô, o moleque já tá no rima É isso, Liuira, vulgo Liuira Quem achou melhor as rimas de pira, faça barulho NZ Repetindo e confirmando que eu acho que a plateia não pegou a visão legal Quem achou melhor as rimas de pira, MC, faça barulho Quem achou melhor as rimas de NZ, faça barulho Então, por decibens a mais, Bira, MC, NZ começa, tá com o beat aí, irmão Caralho, a situação grita aqui Caralho, olha, ah tá Aí, digão 35, 40k de Twitter Cocaína no avião, Bolsonaro pra picante, o que que vocês querem vir? Sérgio Moro é bandido, Lava Jato é uma gangue, o que que vocês querem vir? 100k de Twitter Ei, 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 ei Aí, aí, aí Eu roubo só pra gastação do ferrapato de cria Cê tá ligado, mano, é tudo ideologia Negócio é muito sério, quem diria Olha pra esse cara, é um suricato com anorexia É, 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 é Como eu falei, esse cara é hilário Mandando as mesmas rimas que ele mandava lá na roda do estágio Mas aí, eu chego tranquilão Cê é igual um bozo falando merda pra população Mas o negócio é muito sério, meu parceiro não é parada Vou zoar você, só rima palhaçada Não consegue atacar, não consegue me responder Cê vem pra batalha, mas vem fazer o que? É, essa é a fera Eu rimo ideologia, não respondo com promédia É isso que é, essa é a parada Isso aqui é protesto, não é pra ficar de palhaçada É, mas quando com promédia tá ligado Por isso que eu vou ter que te falar Negócio é sério, se dizer Não responde por comédia, por até desanimada Mas tá ligado, meu mano, é tipo meu, é uma coisa É, isso que você fala é verdade Mas você tem alguma peculiaridade Eu falo, ela é tranquilão Você já é engraçado, só pela a sua principal É, eu sou engraçado Negócio tá muito doido Negócio tá sério, mano Que eu vou ter que te falar O teu nariz parece de abóbora Seu batata misturado com o monstro do S.A. É isso aí que é tranquilão Eu sinto o teu mau cheiro de longe no meio da população É isso aí que eu tenho o nariz grande O errado, todo errado Tamanho do elefante Começou contigo, babado No segundo round aí, minha família Bonito, vocês são os amores Eu amo vocês, tá gente Quem achou melhor As rimas de meu mano NZ, passa barulho Quem achou melhor as rimas de pira MC, passa barulho E aí Third round Motherfucker Terceiro round E toma, quanto daí? Tá, ele ganhou Mas o primeiro round, quem ganhou? Ele Foi ele também? Então tchau